oi pessoal olha olha só hoje eu tenho uma coisa muito importante pra fazer é assim eu preciso fazer uma pesquisa sabe mas mas aí eu eu oi você não sabe o que é uma pesquisa não se preocupe porque eu nem vou te explicar eu vou te mostrar como é uma pesquisa só precisa aparecer alguém aí você vai ver tá bom então vamos lá ah ah olá senhor por gentileza o senhor poderia responder a minha pesquisa que é de extrema importância para o quintal da cultura oh sorry i don't speak português vai com licença por gentileza o senhor poderia responder a minha pesquisa que é uma é não 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 posso na verdade estamos apressadíssimos e com licença ah tá obrigada com licença oi 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 desculpa com licença senhorita será que a senhorita poderia por gentileza responder a minha pesquisa que é uma pesquisa não faço desculpa eu tô com muita pressa da licença de feijão no fogo né não sei aaaaah olá senhor por gentileza eu lamento mas eu não tenho nada 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 Ah, você! Você pode responder a minha pesquisa. Boa! Ah, é mesmo, você não sabe o que é pesquisa, né? Não deu pra ver. Bom, eu explico. É assim. Pesquisa é uma coisa assim. Eu tenho aqui várias perguntas anotadas, né? Aí eu vou perguntando e aí você responde. Tudo bem? Ah, boa! Eu sabia que eu podia contar com você. E é assim. Na pesquisa, a gente tem vários assuntos que os adultos costumam chamar de quesitos. É um nome um pouco esquisito, eu acho. É, então, você também acha? Mas são tópicos, assim, a gente pode chamar. Então, eu posso começar? Bom, primeiro, eu gostaria de dizer que essa pesquisa é de máxima importância. Porque, afinal de contas, nós estamos querendo saber qual é o perfil das pessoas que frequentam o quintal da cultura. Ok, vamos à primeira pergunta. Quesito cócegas. Você sente cócegas? Ah, boa! E onde você mais sente cócegas? Ah, eu também sinto. Olha, eu posso fazer um teste? Bom, então, atenção, chega aqui um pouquinho mais perto e... Ai, ai, eu adoro quem sente cócegas. Pessoas que sentem cócegas são muito confiáveis. Agora, vejamos. Você, por gentileza, poderia abrir a sua boca? Boa! Isso! Um pouquinho mais, faz favor. Obrigada. Com licença. Aham! Nossa! Que boca limpinha! Deixa eu ver essa outra aqui. Aham! Nossa! Até passou fio dental. Que incrível! Muito bem! Vamos fazer anotações. Ah, claro! Todo mundo tem os dentinhos escovados, branquinhos. Muito bem! Agora vamos para o próximo quesito. Careta! Você pode, por gentileza, fazer uma careta para mim? Boa! Uau! Nossa! Você é bom de careta, hein? Você tem treinado todos os dias fazendo um alongamento assim? Ficou excelente! Ó, mantenha a sua careta, por favor, por um instantinho, que eu preciso tirar uma fotografia, tá bom? Então vai lá. Ah! Boa! Nossa! Ficou excelente! Já dá para ver aqui, sabe? Daquele tipo. Muito obrigada pela fotografia, só uma pequena anotação. Agora vamos para o próximo quesito. O próximo quesito é assim, é um pouco mais delicado, mas vamos com muito cuidado. Vamos lá. O próximo quesito é medo. É, o, 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 assim, você tem medo do quê? Ah, sei. Do ralo do chuveiro e medo do que mais? De relâmpagos. Ah, você tem medo do escuro. Medo do escuro é um clássico, né? E você tem medo do quê? Ah, medo de palhaço. Também. Bom, muito bem. Nada fora do normal. Pelos meus cálculos, tá tudo muito bem. Olha, eu, eu tô sentindo assim, que esses seus medos podem ser superados muito em breve. Então, não se preocupe. Vamos lá para o próximo quesito, que é piada. Você, você conhece alguma piada muito boa? Paula, e será que você pode, por gentileza, me contar essa piada? Porque, afinal de contas, eu estou aqui e sou toda ouvidos. Você sabe o que é, se eu nunca tinha ouvido? Nossa, ela é curta e eficiente. Ai, muito bom, adorei. Muito bem. Agora, vamos para o último quesito da nossa pesquisa. Então, vamos lá. E o último quesito é segredo. Será que você tem algum segredo assim? Ah, boa. E você pode me contar? Bom, então eu vou chegar mais perto e aí você me conta. Pode falar. É! Ah, você, você, você também quer contar o seu segredo? Pode falar. Ai, quanta emoção! Não, nossa, eu adorei saber do segredo de vocês, incrível. Caramba, pra gente. E pra gente também. Eu também quero saber, Micolini, não quer saber. Eu quero saber o segredo. O segredo, eu conto pra gente. Não, não posso, o segredo é o segredo. Se guardar não, você te chama. Como não pode? Não pode, não pode, não pode como. Vocês permitem que eu conte o segredo pra eles? Quanta generosidade! Então, eles falaram assim, que eu posso contar porque as pessoas que frequentam o Kitã da Cultura não precisam ter segredos umas com as outras. Então, conta. Mas prepare-se porque é um segredo assim, uma coisa reveladora. Pesada, sabe? Pesada, tipo levante. Pensa, forte. Eles falaram assim, que o programa favorito deles é o Quintal da Cultura! É isso mesmo. Bom, então, eu queria dizer que o perfil de vocês está muito aprovado, que o Quintal da Cultura está muito bem servido. Porque, afinal de contas, vocês são felomenais. Isso mesmo. Bom, e agora, como recompensa, vocês podem escolher o que vem por aí. Roda! Roda!